Vamos continuar aqui então galera Isso aqui ficar sem energia elétrica É muito ruim Eu preciso que essa geothermal plant Fique pronta o mais rápido possível A bartender named Rose Ramond Ramond? Amond Cause you from NERB Ela is being chased by pirata Ah Tem um mod que faz a tradução do Ringworld também Se essa De repente você está em dúvida nisso A ideia é que ele saia em português também Quando for sair Ela implora por ajuda E oferece Se juntar a minha colônia Biologicamente ela tem 35 anos de idade Esteja avisado Se você aceitar isso você vai lutar contra os piratas Você vai ter os piratas na sua cola Então vamos ignorar a mensagem Ok Whatever Ok aqui está tudo limpo O Kruger continua fazendo pesquisa Kruger só para termos uma ideia Pessoa Você tem 14 researches Não Definitivamente você Precisa continuar Fazendo pesquisa E eu preciso de mais Stel Definitivamente O Christian não vai ter um dos melhores sonos aqui Ok 3 vezes Oregon Harvest and Killed Isso aqui é muito perigoso Ter esses modificadores aqui Bem perigoso mesmo O que eu vou fazer é Estrutura Construir nossas paredes aqui de volta Ok Imediatamente que ele for minerando esses lugares Eu já vou construindo a parede de volta E eu preciso fazer o hauling disso aqui Eu preciso de mais alguém Essa é a verdade Eu preciso de mais alguém na colônia Que possa fazer o hauling daquelas coisas ali Todas essas turrets vão ser construídas primeiro Antes do Do geotermo Então ainda tem mais Aqui Hum Aumentaram a quantidade de Stel Para turrets Agora é 150 E não 100 Como eu estava dizendo Isso é ruim Por multo quem? Vaz Quais as suas necessidades? Ah O problema é Os negativos disso aqui Eu vou Designar isso aqui Para colunos Não quero que os prisioneiros Fiquem nele Eu vou manter esse quarto Para prisioneiro E Eu acho que eu vou manter esse quarto aqui Para Não Eu preciso de algum lugar Para Para médico Não adianta Compacted Stel Onde? Aqui? Legal Ok Definitivamente eu precisava Daquilo ali Eu vou expandir essa zona aqui Isso aqui é um Stockpile Eu tenho Quase a certeza Eu vou simplesmente Expandir ele mais um pouco aqui Ele já fez a limpeza Sensacional Eu quero tirar isso aqui Vaz Onde você está indo? Antes de você descansar Tire essa pedra daqui Por favor Perfeito Vocês Eu acho que eu já deveria Cortar madeira Não Ainda não consigo Ok Por mudo Quem? Christian Christian Qual o seu problema? Você precisa comer Você vai fazer isso agora Então Isso está ok Muitos modificadores negativos Isso é bem ruim O que eu poderia fazer ali É Transformar isso aqui Num piso liso Para melhorar um pouco A situação ali Talvez esse lugar aqui Também seria Legal Exato goods trader Não me interessa Alguém quer se juntar A colônia Kate Hey Kate How are you? Mining Então Hard worker Legal Nervos Não é legal Então Kate Bem vinda a colônia Você é muito mais do que bem vinda Doctor Só em último caso Patient Sempre Flick Sempre Warden Três Ok Handly Três Também Cook Três Não quero que você faça isso Hunt Nunca Construction Talvez dois Repair Um Firefight Você não pode ser um Firefight Isso é ruim Growing Você pode ajudar no Growing Não tem problema Minerar Você pode definitivamente ajudar em minerar Arte Você pode definitivamente Mexer com Arte Então vou mexer nisso aqui um pouquinho Na verdade Isso aqui vai ser quatro Isso aqui dois Isso aqui dois Isso aqui dois Isso aqui um Eu quero que você faça o Howling Definitivamente E E Isso Isso aí Isso aí Você é bem vinda Ah Eu preciso Arrumar isso aqui Anything Anything Ok Work Não work Anything Sleep Um Dois Três Quatro Ok Sleep aqui Joy Aqui Perfeito Ok Plant Cut Você pode ser um Plant Cut Eu Confesso que eu não reparei Um Plant Cut Também Ok Se eu mandar cortar madeira É porque eu preciso de madeira Então eu quero que vocês façam na hora É sentido isso Continuo minerando aqui Christian Perfeito Preciso que você minere aqui também Porque eu preciso de Estel Dá muita vontade De cortar isso aqui Perfeito Ah Imediatamente Eu já vou colocar Paredes aqui Ok Infelizmente é uma tempestade Vou ficar sem energia Por algum tempo Essas porcarias aqui Não vão funcionar Não adianta De acordo com eles Tem algum telhado aqui Que me atrapalha E se vocês lembrarem bem Não existe telhado aqui Então Ah As turbinas estavam funcionando Eu não construí nada diferente Bloqueado por telhado Simplesmente não tem telhado Zonas Uf Área Hum Eu não consigo Definitivamente eu não entendo Por que tem telhado aqui Não deveria ter telhado aqui E agora de fato Tem telhado aqui Tanto que Somente 3 power plants Estão funcionando Não faz sentido nenhum No roof area Eu não quero Um roof Nesse lugar Definitivamente eu não quero E nem Nesse lugar Não faz sentido ter telhado aqui Não pra mim Não por enquanto Ok Legal Pronto Agora vamos ter energia de novo Ufa Christian How are you man? Qual o problema? Necessidades Você está muito bem Você está com muitas coisas negativas Aqui Isso aqui Que está atrapalhando Provavelmente você vai perder Não Você já está se recuperando Está ok então Estrutura Parede Aqui Não Christian Termine ali Maldito Por mundo Quem? Vaz Qual o problema Vaz? Você vai precisar comer Daqui a pouco Quem? Quem? Definito isso aqui Preciso de estel Definitivamente Perfeito E eu preciso de alguém Que tire essas pedras daqui Até agora O maldito Não fez raul disso Por mundo Quem? Vaz Necessidades Qual o problema Vaz? Está bem de espaço Beauty Que não está Uma Essa beleza toda Eu quero que Fazer o raul Em isso aqui Imediatamente Raul Você Não Você vai fazer o raul Em isso aqui Obrigado Por mundo Quem? Christian Necessidades Você Sabe que esses caras Precisam de mais descanso E esse é o problema É Ele vai Perder a cabeça Provavelmente Não Você está fazendo aqui What? Isso aqui é do Christian Christian Isso aqui é seu E isso aqui Não Não quero desconstruir Cancela Eu quero designar Isso aqui é do Kruger E isso aqui Que eu vou tirar Isso aqui É Do cara que chegou A Kate Kate? Acho que é Kate Ok Pronto Estrutura Estrutura A parede Aqui Perfeito Perfeito Preciso de mais quartos Essa é a verdade Inclusive Deixa eu até já pensar No próximo quarto aqui Isso pode ser A partir daqui Não 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 pode ser a partir Dali Good strategy Combat suppliers Não Não me interessa Minerar 5 por 4 Perfeito 5 por 4 É muito bom Vou fazer mais um quarto Aqui Preciso de uma parede Aqui Christian Kruger Red Vaz E aqui Completamente Sem dó Perfeito Perfeito E eu gostaria De cortar Madeira Ah Ah Vou precisar De mais algumas coisas Aqui também Vou fazer isso Micelanium Grave Mais 4 graves Preciso designar Plantas What? Tranca Whatever Ok Ok Tergo Qual o seu problema Meu amigo Hum Você precisa de espaço Esse é o seu problema Você trabalha muito minerando Esse é o seu problema Eu vou Começar Ah Construir A nossa parede Aqui Ai Fiquei sem energia De novo Eu preciso de O Thermal Imediatamente Urgentemente Mas pra isso Eu preciso de Steal Pra minerar Aquilo ali Qual o trabalho Que isso vai me dar Por mudo Quem? Você Eu acho que eu vou minerar Isso aqui De dentro pra fora E depois eu reconstruo As paredes Acho que é Melhor assim Então vamos minerar Isso aqui Minerar isso aqui Ok Acho que é melhor Eu conseguir Steal Minerando de dentro Pra fora E depois eu reconstruo As paredes Torcer pra Que não haja Um ataque Um ataque Nesse meio Tempo Nesse meio Tempo Na verdade Eu vou cancelar Isso aqui Por garantia Também não quero Correr tanto risco Preciso de Steal Quem é meu melhor Warden Você tem Social 9 Bom Social 3 Não é tão bom Social 1 Social 3 Também Onde está o Kruger Se não me engano Era o Kruger O nosso melhor Social Social Kruger O que você está fazendo Você tem 10 de social Não muito melhor Vai fazer pesquisa Agora Legal Antes eu quero Que você venha Aqui e chamar Ninguém Aparentemente Whatever Então O que acontece Se eu chamar Você Por 12 Boa vontade Pergunta pelos Seus negócios Né Whatever Não quero você Sai daqui Kruger vai tirar Um cochilo Agora Que está ok Você continua Mineirando aqui Ah Eu acho que Eu vou minerar Esses lugares Aqui Eu preciso De Stel Eu preciso Urgentemente De Stel Por mundo Quem Vaz Qual o seu problema Vaz Necessidades Esses negativos Que não somem Malditos Potermia Você Você está sem roupa Por que você está sem roupa Você é um nudista Você não é um nudista Você deveria Vestir isso aqui Urgentemente Será que isso aqui Não é melhor Não Pronto Saúde Potermia É verdade Kruger Venha Venha Para cá Então Do lado Pronto Sai Essa hipotermia Já acabou Talvez os quartos Estejam Ficando muito Frios Eu vou ter que Começar a Colocar Um Um heater Aqui Um aquecedor Acho que eu vou Colocar um Aquecedor Na verdade Desse lado Talvez eu Devesse colocar Um aqui Também E eu vou colocar Simplesmente Whatever De um lado Para o outro Por mud Cristiano Mas está começando A ficar complicado Estou com muito Por mud Não deveria ter Pego tantos Eu deveria Proteger isso aqui Eu preciso de estelo Eu preciso de muita coisa Eu preciso de energia Também Ah Finalmente Nosso geotermal Sensacional Agora sim Perfeito Quem está Com o modo Vaz Vaz Vai fazer O que você quiser Definitivamente Eu preciso Imediatamente Repor Isso aqui Fazer uma estrutura Dupla aqui Na verdade Essa estrutura De fora aqui Eu quero Que essa estrutura Seja Até um Outro tipo De parede Não silver Steal Talvez 15 Perfeito Eu vou cancelar Isso aqui Primeiro Eu quero que As outras Sejam feitas Primeiro Perfeito Ok Ok E agora Como é que você vai entrar Sou inútil Olha o caminho Olha o caminho Que você vai ter Que percorrer Agora Ah Lá vai o Christian Mineral Do outro lado Ok Ah Eu vou aumentar Simplesmente Essa estrutura Aqui A parede A parede Muda Legal Que eu já deveria Colocar a nossa porta Aqui Door de Wooden Ok Eu vou construir Um estoque Aqui E esse estoque Eu quero Armazenar Aqui Somente Primeiro Eu quero limpar Tudo Deixa eu Diminuir Isso aqui Body parts Chunks Eu quero Todo tipo De chunks Aqui Ok Corpos Mais nada E dos manufaturados Resource Manufaturados Eu quero Raw resource Stoneblocks Com certeza Ok E além de Stoneblocks Eu vou querer Itens Furniture Todo tipo De furniture Não Não Acho que não é Itens Aparelhos Não Chunks Talvez seja Itens Não Não é Itens Então onde Está Textiles Medicina Artillery Shell Stoneblocks Hops Não Por enquanto É isso E a prioridade Isso aqui É importante Pronto Acho que eu preciso De mais madeira Não Madeira Está aqui Eu deveria guardar Madeira Em algum lugar Também Vou designar Isso aqui Para madeira Armazenar Recursos Raw resource Eu quero Wood Aqui Eu quero Eu quero Todo tipo De raw resource Menos Blocos Stoneblocks Aqui Porque os Stoneblocks Eu vou Não Posso deixar Stoneblocks Aqui Não tem problema Prioridade Aqui É uma prioridade Normal Enquanto Aqui É crítico E isso Está ok Perfeito Em algum momento Eu espero Que eles Peguem Isso aqui Mercante Pirata Legal Kruger Eu sei Que você Adoraria Dormir Mais um Poco Mas Venha Chamar o Mercante Pirata Por favor Ah Holy Crap Eu ainda Não tenho Eu ainda Não tenho Onde está Estrutura Produção Não Joy E selenius Ainda não Tenho Orbital Trade Aqui Ah Isso é Ruim Eu preciso De um Orbital Trade Aqui Definitivamente Bom Definitivamente Eu preciso De um Orbital Trade Aqui Um Aqui Provavelmente Vou precisar De outro Por aqui Ah Isso foi Ruim Felizmente Eu não vou Conseguir Vender Nada Porque Ele Simplesmente Não está Vendo As coisas Que eu Tenho Para vender Teria Isso aqui Apenas Para vender Beer Medicina Artilharia Não Felizmente Eu vou Ter que Cancelar Whatever Eu não Tenho Meu Orbital Trade Agora Tem Kruger Onde você Está Kruger Só Por Chamele De volta Agora Sim Ele Me compra Essas Coisas Aqui Legal E eu Acho Que eu Vou Vender Ok Vou Vender Isso Aqui Poderia Vender Essa Pistola Também Não Tem Problema E É Isso Aceitar Perfeito Ok Caiu Aqui Já Perfeito Por Mudo Quem Christian Qual o Seu Problema Christian Você Precisa Descansar Você Já Está Indo Descansar Aqui Está Ok Bom